Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo Rossi, esse é o Filho do Feliz, e esse é o Marcelo, antes do almoço, diretamente da Cervejoteca, o lugar mais legal do mundo. Barley Wine. Conhece Barley Wine? Olha que belezinha! Por exemplo, essa aqui é uma versão da cervejaria Blumenau, eles têm a linha fixa e a 1850, e eles fazem, uma vez por ano, a proposta de, pelo menos uma vez por ano, de lançar, com a pegada de uma safra, a galera tem feito muito isso, poder apresentar uma cerveja, essa aqui ó, 2020. Olha a cor dessa cerveja. Ó, a proposta. Dá pra ver que ela já vai ser licorosa aqui no início da brincadeira. Olha a cor disso. Maravilhosa! Barley Wine foi um estilo criado lá no passado, vou até deixar dar uma respiradinha, mesmo num dia quente, a gente tá num dia quente, tá no meio de um carnaval gravando isso aqui, aí mesmo num dia quente, tá quente pra caramba. É uma cerveja, é claro que ela não vai ter o brilho do que vai ter a sour, né? Pra gente poder tomar uma paciça refrescante, não vai. Isso de 10,5% de álcool vai trazer características que remetem ainda mais a calor. É curioso falar isso. Por quê? Toda vez que eu trago uma cerveja que me apresenta a característica de caramelização, por exemplo, ela reforça um pouco a percepção do calor. É muito louco isso, né? Então, mesmo sobremesa, não tá a ver com cerveja. Mas muito raramente eu vou conseguir pegar uma cerveja com notas de caramelização, uma breve toss, que é o caso aqui, e ter uma associação disso tudo com algo de refrescância, que não é pra ter mesmo. A Barley Wine é uma cerveja que ela vai trazer um álcool, de novo evidenciado, essa nota licorosa, então eu vou conseguir uma proposta de uma textura licorosa quando o meu álcool for maior do que todo o meu corpo, proporcionalmente falando, não é? Então, por exemplo, o Imperial Stout vai ter o álcool às vezes mais alto do que uma Barley Wine, mas vai ter um corpo maior. E aí o corpo é o destaque mais do que o próprio álcool, então ela vai ser uma proposta de uma cerveja cremosa, de uma cerveja viscosa, mas jamais algo licorosa. Pra ser licorosa, o destaque tem que ser o álcool em relação ao volume total do corpo, e aqui é, a gente pode fazer a brincadeira igual faz, você tem que chegar perto, Luiz, tenta ver aqui escorrendo o que o mundo do vinho chama de lágrimas, percebe? Uma formação na lateral. Isso acontece exatamente pelo álcool. Então isso só acontece com cervejas mais alcoólicas, mas a hora que a gente chama de lágrimas, da mesma forma, eles vão descendo uma forma dessa característica. No aroma, essa nota da madeira, evidente, a umburana, se você não sabe, ela lembra muito canela, né? E de novo, a canela, poder entrar numa somatória de fatores aqui do que envolve essa breve tosta, essa caramelização, ela fica incrível. A umburana é o destaque, e é bom que seja, porque é uma cerveja que está feita a partir dessa guarda, dessa guarda, não, dessa proposta de receber a madeira, e o restante é aquilo que a gente espera que tenha. E aí, deixa eu dar um olho primeiro, peraí. Saúde! É perfeito. E aqui tem uma brincadeira que fica muito legal. Eu ganho uma camada de oxidação, uma nota oxidativa. Dá pra perceber no nariz, eu queria confirmar com ela na boca. Essa nota oxidativa apresentada dessa forma, ela vai trazer a característica principal de poder reforçar essa proposta do álcool alto, lembrando um vinho fortificado. Então essa oxidação que a gente espera, que a gente encontre, às vezes num Rerez, até num vinho do Porto, acaba aparecendo por aqui, e é um concorrente não, mas é uma proposta bem equivalente, em relação a esses sabores residuais mais adoscados, o álcool mais videnciado, é uma puta proposta. Conhece Barley Wine? Me conta aí nos comentários. Conhece essa em especial, essa cerveja com burana? Pô, tá fácil, a gente sempre tem. Ela estando no mercado, eu tenho ela sempre por aqui nessa cervejoteca. Amanhã, depois, logo mais, tem mais vídeo falando de cerveja boa. Ah, gastronomia! Isso aqui é um curingaço! Então aqui eu tenho dois caminhos incríveis pra poder trabalhar com isso. Qualquer proposta de uma carne vermelha que traga, por exemplo, um molho bem vigoroso. Então um molho que vai trabalhar com um molho de base de vinho e a base de carne vermelha vai dar certo. Outra questão que é incrível pra essa brincadeira aqui é oferecer queijos de matriz adoscada. Então pensa, por exemplo, num Gruyère, num Golda, num Emmental, num Mazdan. Esses queijos sempre em temperatura ambiente, deixa ele ali, tira do plástico que ele chegou pra você, deixa ele descansar ali um pouquinho pra depois poder provar em temperatura ambiente. Pega esse queijo e vai aqui, vocês vão se divertir demais. E quando a cerveja, quando a Barley Wine nessa proposta ainda tem essa camada de madeira, ela ficou um pouco mais especial ainda, porque é como se eu estivesse emprestando uma nota de envelhecimento pra esse queijo. Se não fez, faça, depois vem me contar. Eu vou estar sempre por aqui falando de cervejas boas e boas dicas de gastronomia. Já curtiu, né? Então vai aí, joinha, compartilha com os amigos, aquele negócio. Se inscreve e tá inscrito no canal pra poder não perder os próximos vídeos. Aí cerveja não deixou escura. Valeu! Eu adoro essas cervejas. E aí E aí